Eu sou rico, quase o chão lotado Vadiar as brancas no banco do meu carro Acelera a ponte, aumenta o volume Deixa o Elenchoque, sente o cheiro do perfume Virando a madrugada, eu tô gravando outra faixa Pouco me fudendo, pra que tu pensar o raste? Eleva minha vibe, nada corta minha onda Hoje dos potes faz, sua mina me sonda A luz do holofote aponta pra mim O som da liberdade não deixa eu dormir Pra muitos que pensaram que era meu fim Pra sua infelicidade ainda tô aqui Tô gerando toda a luz que te incomoda Também tu não corre pra gerar os que te dão moda Baby não pare, nessa pare, nessa fase Aperta o cinto pra melhor parte Quando eu sonhei com quase o chão lotado Vadiar as brancas no banco do meu carro Acelera a ponte, aumenta o volume Deixa o Elenchoque, sente o cheiro do perfume Quando eu sonhei com quase o chão lotado Vadiar as brancas no banco do meu carro Acelera a ponte, aumenta o volume Deixa o Elenchoque, sente o cheiro do perfume Olha pra multidão, tá gritando meu vulgo Quem desce pra essa porra pode apostar tudo Eles tentam alcançar, mas não conseguem Baby eu tenho a melhor cura pra essa sua bad Uh, ui, 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 ui Pra partir pro voo, gastando meu dinheiro sem ligar pro truco A vida vai além do pó no teu nariz, amanhã tem show em outro país Avisa minha família que eu meti o pé, debaixo da cama um milhão escondido Os de verdade eu já sei quem é, quem me acompanha quando eu tava fosso Eu tô checo, quase o show lotado, vai de arras brancas no banco do meu carro Acelera a porta, aumenta o volume, deixa o Elen Shaw e sente o cheiro do perfume Enquanto eu sonhei com o quase o show lotado, vai de arras brancas no banco do meu carro Acelera a porta, aumenta o volume, deixa o Elen Shaw e sente o cheiro do perfume